Esse vídeo que você está assistindo nesse momento irá sair do ar assim que atingir 100 visualizações e você nunca mais terá acesso novamente a esse conteúdo. O que você sentiu ao ouvir essa frase? A escassez, sem dúvida nenhuma, é o gatilho mental mais poderoso de todos os tempos. Isso porque ele mexe com um lugar muito específico do cérebro humano, que evoluiu ao longo de milhões de anos, lidando com a falta de recursos. O simples fato de eu falar que esse vídeo vai sair do ar faz você prestar muito mais a atenção nesse vídeo. Por esse motivo, eu vou te mostrar como usar a escassez da maneira correta. Não como os gurus da internet fazem, com ofertas limitadíssimas, mas que duram pra sempre. E antes que eu me esqueça, fica tranquilo, o vídeo não vai sair do ar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Um dos principais problemas do seu negócio hoje é o tempo que leva pro cliente tomar uma decisão. E também a quantidade de potenciais clientes que dizem pra você eu vou pensar e nunca mais retorno. Eu já passei por essa situação e eu sei o quão frustrante é contar com aquela venda que nunca se torna realidade. É por isso que depois que eu entendi como funciona a escassez, o meu negócio foi de 0 a 100. E é o que eu vou te mostrar como é que você faz agora. O nosso cérebro é preguiçoso. Ele adia tudo aquilo que for possível adiar para economizar o máximo de energia possível. É exatamente por isso que a gente cria hábitos. É aquilo que a gente faz no automático. Mais ou menos quando você se desloca da tua casa pro trabalho, você nem precisa pensar por onde você vai, que rua você dobra ou até mesmo onde você vai estacionar o seu carro. O que é isso? É o teu cérebro tentando economizar o máximo de energia possível. E quando o cliente te diz eu vou pensar, é apenas ele tentando economizar energia. Na real, ele sabe o que precisa e ele até gostaria de fechar contrato contigo. Só que ele tá inseguro. Ele não sabe o quanto que ele vai ter que gastar de tempo, de dinheiro, de esforço pra chegar no resultado. Com todas essas dúvidas, ele pensa, eu vou apenas adiar. Não vou tomar essa decisão agora. E é justamente aqui que entra a escassez. Por que a escassez muda o teu nível de jogo? Assim como a gente busca economizar energia, o teu cérebro odeia perder. Por mais que você goste muito de ganhar, ele lida muito mal com a perda. Então toda vez que você tem a percepção que você pode vir a perder algo, você se comporta de uma maneira diferente. Então, quando você apresenta uma oferta e o cliente pensa, existe uma grande oportunidade, mas se eu não me movimentar, eu vou perder, o teu cliente age de uma forma diferenciada. Ele vai colocar toda a energia pra não perder essa oportunidade. Um exemplo da escassez é, imagina que isso aqui é uma TV nova. E por muito tempo você acompanha ela nos principais sites que você normalmente compra as coisas. Você vê o preço repetido todos os dias. Até que um dia, chega a tão esperada Black Friday. Nesse momento, a TV tá com 50% de desconto. Só que você sabe que a meia-noite desse dia, ela vai voltar pro preço original. O que isso vai fazer? Você vai ter uma sensação de preocupação e risco de perda muito alto, que vai te fazer ter um impulso de compra. E tomar a decisão imediata. Afinal, você vai economizar 50% do teu dinheiro. A mesma coisa acontece com as marcas de luxo. Quando uma marca de luxo lança uma nova peça, um tênis, uma blusa, um blazer, ela sempre lança com uma quantidade de peças muito limitadas. E mesmo que ela seja um sucesso de vendas, nunca mais essa marca de luxo lançará novamente essa roupa. Por quê? Porque ela sabe que o fato de ela não estar disponível faz ela valer muito mais. Pensa comigo. O que vale mais? Um grama de ouro ou um grama de areia? Por que o ouro vale muito mais do que a areia? Disponibilidade. A areia tá disponível pelo mundo inteiro. Já o ouro é um mental raro. Por isso, o seu valor é muito mais alto. Tudo aquilo que não está disponível se torna muito mais valioso. Então, a escassez, ela não tá ligada somente a você fechar uma venda apresentando o produto com o cliente tendo um curto espaço de tempo pra tomar a decisão. Também tem uma correlação do quanto ele tá disponível e também se ele tá no lugar certo, na hora certa. Por exemplo, o que você acha que é melhor? Ter um excelente produto ou tá no lugar certo, na hora certa? Bom, se você responder um excelente produto, você errou. Pensa numa pessoa que vende cachorro-quente. Ela decidiu vender o cachorro-quente dela a 30 reais. Provavelmente você vai falar, pô, não é possível fazer isso, é? E se ela estiver na saída do Rock in Rio, com as pessoas saindo desesperadas, mortas de fome, sem ter nenhuma outra opção pra comer qualquer coisa, quilômetros em quilômetros de distância? Você concorda que essa pessoa vai faturar muito mais do que qualquer vendedor de cachorro-quente? Ela tá no produto normal, no lugar certo, na hora certa. Agora vamos pra um outro exemplo. Imagina, o que você prefere? Esse tênis da Prada ou essa garrafinha d'água? O que é melhor? Qual que vale mais? Provavelmente você vai falar o tênis da Prada. Beleza. Agora você tá no meio do deserto e você já andou alguns quilômetros. Você não tem noção de onde você vai encontrar água novamente. E você tem a opção de escolher um dos dois. Qual você preferiria? Sem dúvida nenhuma, a água. Porque se você não tiver água, provavelmente você vai morrer. Novamente, tem muito mais a ver com estar no lugar certo, na hora certa, do que o seu produto. Então, escassez não é apenas o quão raro é conseguir algo. E sim, o quão raro é conseguir algo dentro de uma situação específica. E aí a gente entra no conceito de fome. Fear of missing out. Que é essa sensação de todo mundo entrou e eu fiquei de fora. Tá acontecendo algo que as pessoas estão sabendo, estão explorando, estão tendo resultado e eu não estou tendo. Toda vez que você cria essa mesma percepção no teu mercado e no teu cliente, consequentemente, se torna mais fácil vender e você consegue aumentar o preço que você vai cobrar pelo teu produto ou pelo teu serviço. Realizaram o seguinte estudo. Pegaram um grupo de mulheres e dividiram em dois grupos. E mostraram a foto do mesmo cara, que seria o homem dos sonhos. Pra um grupo, falaram que esse cara estava solteiro. Pro outro grupo, falaram que esse cara estava comprometido num relacionamento sério. O resultado é assustador. Pro grupo que falaram que o homem era solteiro, 59% das mulheres se interessaram por ele. Quando falaram que ele estava num relacionamento sério, 90% das mulheres desse grupo se interessaram pelo rapaz. Pra você ver, até aí a escassez funciona. Teve um outro estudo que mostrou uma coisa ainda mais bizarra. Esse estudo foi realizado por Stephen Rochel em 1975. Consistia em colocar um grupo de participantes dentro de uma sala. Nessa sala, eles disponibilizaram biscoitos em dois potes. Um pote com 10 biscoitos e outro com apenas 2. A maioria dos participantes preferiram os biscoitos do pote que tinha apenas 2. Detalhe, os produtos eram idênticos. Não existia nenhuma diferença. Isso é o resultado da escassez trabalhando no subconsciente das pessoas. Agora, qual é o principal ponto de atenção? Você não pode mentir ou criar uma escassez falsa pra tentar vender mais. Primeira regra do jogo. Você precisa ser ético e falar a verdade. Por quê? Primeiro de tudo, porque nenhum negócio de sucesso é construído com uma base que não seja sólida. E usar a mentira como estratégia pra poder vender mais, ela é muito negativa. Ela é negativa pro teu cliente, ela é negativa pra você e ela é negativa pra tua empresa. Você tá criando uma cultura que tá se baseando em princípios que não vai ter longo prazo. Segundo ponto. Quando você mente pro teu cliente falando que o produto só estará disponível até meia-noite e no dia seguinte ele te manda uma mensagem e você vende novamente, você tá se contando uma história de que você não fala a verdade, de que você não cumpre as regras. E por consequência, a tua escassez vai funcionar cada vez menos. Tanto porque você não confia no que tá falando, quanto porque no fundo o mercado começa a perceber que você tá usando de mentira pra conseguir ter resultado. Agora beleza, você já entendeu toda essa parte da teoria, agora vamos entender como é que eu coloco a escassez na prática, dentro do meu negócio. Primeiro de tudo, você tem que responder a seguinte pergunta. Qual que é a diferença do seu cliente comprar agora, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês ou até mesmo daqui a um ano? Pensa comigo, se não tem nenhuma diferença pro cliente tomar decisão, você concorda que ele vai tomar decisão quando ele quiser e por consequência, a chance dele adiar ao máximo essa tomada de decisão é extremamente grande? No lugar dele, você não faria a mesma coisa? Você só não tomaria decisão quando não tivesse outra opção ou até mesmo, quem sabe, você nunca tomaria decisão. Por isso, tem que ter uma vantagem clara. Por que que eu vou comprar agora? Qual que é o benefício que eu vou ter? E mais importante, lembrando que a escassez lida com a perda, o que eu vou perder se essa decisão não for tomada hoje? Dentro da Growth Machine, toda vez que a gente apresenta uma proposta, a gente é muito transparente com o nosso cliente. A gente explica que toda vez que a gente economiza no tempo necessário pra fechar uma proposta, se torna mais barato o nosso custo de aquisição. Por consequência, a gente explica que gosta de dividir essa economia. Por sua vez, tudo aquilo que eu apresento pro meu cliente, eu sempre apresento com uma grande vantagem. Seja com bônus, seja com redução de valor, seja com incentivo, pra que ele tome a decisão imediatamente. Só que eu deixo muito claro que essa decisão precisa ser tomada num curto espaço de tempo, que normalmente está diretamente relacionada à semana a qual a negociação se iniciou, pra que ela seja tomada no máximo até a sexta-feira. O cliente tomando a decisão na sexta-feira, ele leva uma grande vantagem, uma economia e muitos bônus. Passando dessa data, não fica mais disponível. Por consequência, eu fiz duas coisas. Eu aumentei a taxa de conversão, alguns vendedores chegam a ter 40% de conversão, usando da maneira correta esse gatilho mental. E segundo, eu consegui encurtar o tempo necessário pro meu cliente tomar a decisão, tornando mais barato, dentro da Growth Machine, fechar uma venda. Existem várias formas de você aplicar a escassez de dentro do seu negócio. E algumas muito simples. A primeira pode ser a escassez de preço. Você traz um preço com uma grande vantagem, que só está disponível por um curto espaço de tempo. Um exemplo disso é a própria Black Friday. Às vezes, promoção de Natal. Existem promoções específicas que definem que o preço de um determinado produto ou serviço está disponível por um curto espaço de tempo. Segundo, escassez de disponibilidade. Então, está disponível agora, mas pode ser que você não tenha mais estoque, ou até mesmo pode ser que as inscrições se encerrem. Por exemplo, na Growth nós temos a imersão. Só é possível se inscrever na imersão enquanto a gente tem vaga. Lá na imersão cabe 160 pessoas. Passou de 160, não está mais disponível. Só vai poder se inscrever na próxima imersão. Terceiro, escassez de bônus. Você define um bônus que vai ser levado junto com o produto, uma vez que você adquire o produto, e que não será disponibilizado novamente. E que representa uma grande oportunidade. Por exemplo, quando a gente lançou a Comunidade Demanda Infinita, a gente colocou um bônus exclusivo, que é algo que a gente não faz. É muito raro isso acontecer. Onde eu vou, pessoalmente, visitar e ajudar cinco empresas que entraram para a primeira turma. É muito difícil isso acontecer. São raríssimas as vezes que essa oportunidade surge, mas quem aproveitou esse bônus está concorrendo e pode vir a ganhar a visita do Tiago dentro da empresa. Outra escassez muito comum no mercado digital é a escassez de oferta. Por exemplo, o Demanda Infinita não é disponibilizado desde fevereiro do ano passado. Tem mais de um ano que a gente não abre nenhuma turma. Por isso, toda vez que eu divulgo o que vai acontecer, uma nova abertura, pelo tempo ao qual não foi disponibilizado, muitas pessoas começam a me mandar mensagem. Inclusive, nessa última turma que a gente abriu, muitas pessoas não aproveitaram e, posteriormente, me mandaram mensagem perguntando se eu não poderia abrir mais uma vez. Eu falei, não, aqui a gente não brinca com a escassez. Então, eu vou te dar um exemplo na prática de uma escassez. Quando você vai reservar um hotel, quando você vai viajar, tirar férias e tal, você entra na página do hotel, aparece uma mensagem. Oito pessoas estão analisando esse mesmo hotel. Só essa percepção te cria a insegurança, seu quarto estará disponível. Isso faz você finalizar a tua compra numa velocidade maior, porque você não quer perder esse quarto. Agora pensa, por que você acha que uma obra de arte vale tanto? Porque ela é única, não tem outra opção. Ela é única. Só pode comprar essa obra de arte. E quanto mais famoso for o pintor, e se ele estiver morto, mais valiosa se torna a sua obra. Ó, já que você chegou até aqui, eu vou te dar uma oportunidade. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou disponibilizar o meu modelo de proposta, que já trabalha a escassez, sendo apresentada junto com a ancoragem da maneira correta. Comenta agora, compartilha esse vídeo, manda lá no grupo de WhatsApp. E é importante, se você ainda não deixou sua curtida, curte agora, porque pode ser que ele se fuma do ar por não ter tido curtida o suficiente. Olha a escassez de novo.